Atenção São Paulo, porque dois sequestradores foram presos após fazerem um homem de refém em uma rodovia, aqui mesmo no interior do estado. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar dinheiro das vítimas. Bandido é bandido, mas graças a Deus nós temos a nossa competente polícia militar e também a polícia civil. Na tela é o Tinho, e bota pra atorar Jefferson! Bota pra atorar! O homem, que não quis se identificar, a princípio pensou que só estava sendo assaltado, mas era um sequestro. A vítima conta que estava indo para o trabalho e seguia de carro por uma estrada em Ibiúna, próximo à capital paulista. De repente, um carro branco encostou atrás do veículo da vítima. O homem tentou acelerar, mas foi ultrapassado pelos bandidos. Quando os carros que estavam mais à frente na estrada foram se distanciando, o veículo branco diminuiu a velocidade até fazer a vítima parar. Foi aí que dois homens abriram as portas e desceram armados, para render o homem que estava sozinho. Os criminosos entraram no carro da vítima e seguiram em direção ao município de Vargem Grande Paulista. Falei para eles levarem tudo e eles falaram que não, eles queriam me levar porque eles queriam dinheiro. E me levaram, estava indo no sentido São Paulo, né? E vasculharam no celular, pediram senha, pediram cartão de crédito, pediram tudo que eu tinha porque eles queriam dinheiro. E eu falei que não tinha, não tinha como eu dar e eles começaram a perguntar da minha família quem podia dar dinheiro, se meus pais tinham dinheiro. Falaram que enquanto eles não tivessem dinheiro, eles não iam me soltar. Logo em seguida, os policiais da região receberam uma denúncia de que havia um roubo de um carro e começaram a perseguir os bandidos. E logo à frente nos deparamos com ele, ocupado por três indivíduos, na rodovia sentido Raposo Tavares. Então nós fizemos a manobra na viatura para fazer a abordagem e nesse momento eles perceberam a presença da equipe policial e empreenderam fuga em alta velocidade nessa rodovia. E quando chegamos na rua Geórgia, eles abandonaram o carro e dois desses indivíduos adentraram uma mata que tem as margens da rodovia. O terceiro indivíduo foi detido ali no próprio veículo e nós identificamos posteriormente ser vítima do sequestro relâmpago. Com a ajuda do helicóptero Agui, a polícia conseguiu encontrar e prender os dois sequestradores, identificados como Gustavo Ramos e Vitor Matheus. Eles disseram que foram contratados por um sujeito conhecido por Neguinho, que seria o chefe da facção criminosa. Além das duas armas apreendidas com os bandidos, os policiais descobriram que o chefe teria encomendado o sequestro, pagando aos ladrões cerca de 30 mil reais. A prisão em flagrante delito será transformada numa prisão preventiva para que os marginais possam responder pelo crime presos. No desfecho dessa história dramática, um alívio para a vítima, que não sofreu nenhum arranhão e também recuperou tudo o que estava sendo roubado. A vítima ficou muito aliviada, chegou a chorar no local, aliviada porque naquele momento ele percebeu que tinha sua vida em segurança com a presença da polícia militar. Esses caras não têm intenção de parar o que eles estão fazendo. Pelo que eles falavam dentro do carro, eles sentem prazer no que eles fazem. O que vai acontecer com eles daqui pra frente, né? Que hoje foi eu, amanhã pode ser outro também. É verdade, nós vamos ficar acompanhando, mas olha, o que nós não podemos deixar de abraçar e parabenizar é o trabalho da nossa competente polícia militar. Chegaram rapidamente e conseguiram prender esses dois canalhas.